E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu trago mais um vídeo aqui pro canal, e você já deve ter percebido que a minha voz está diferente, isso é porque agora eu baixei um aplicativo pra me ajudar a gravar vídeos nessa bagaça. Eu espero que vocês gostem, então bora logo parar de enrolação, e vamos logo ver esses comentários magníficos. Coisa normal, 40 milhões de gafanhotos não é nada demais comparado ao Luffy rebaixado, mas esse não é o importante, veja só esse comentário muito importante e que vai ajudar muito você hoje. Veja como o ser humano perde tempo escrevendo esse tipo de coisa, e me diga, quem contou esses gafanhotos? Você não sabe? Então somos dois, porque eu também não sei, você achou o que? Que eu ia saber? Mas bora, ver outro comentário então. Mano, eu não sei como a pessoa compra um produto e não lê o manual de instruções, imagina só essa pessoa compra uma bomba nuclear, o que provavelmente ela não teria, mas e se ela tivesse uma bomba nuclear e não lesse um manual de instruções, e é lógico que uma bomba nuclear não vem com um manual, eu já sabia disso viu? Quer dizer, às vezes não, mas bora logo ver outro comentário aqui. Eita, que pessoa mais grossa, também não precisava agredir, tô brincando, tem que agredir mesmo, aqui nós é louco das ideia, mas já que a zoeira tá no ar, bora pro nosso último comentário. Este homem tem o sonho de ser astronauta e ser o primeiro homem a pisar no sol, mas você deve estar se perguntando, o sol não é muito quente não? Infelizmente, o sol é muito quente, porém, esse probleminha pode ser facilmente resolvido se você for de noite, é isso aí pessoal, eu espero que vocês tenham gostado dessa voz, e se gostaram, deem o like, se inscrevam no canal, ativa o sininho para receber as notificações, e até mais meu povo.